Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Quero aqui estender a minha gratidão, também agradecendo o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, também a nossa coordenadora, nossa irmã Judite Alves. Também quero agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor Paulo Barbosa e também a nossa coordenadora, nossa irmã Elenilda Barbosa. Também deixando um abraço a todos os irmãos e irmãs ali do setor Três Morena, as dirigentes de ciclo de oração, as vice, a todas as amigas de oração, também a minha família, meus filhos, meu esposo, a minha netinha, e a todas as irmãs que fazem a coordenação, a nossa irmã Neide, e também a segunda secretária, a nossa irmã Monali e a nossa irmã Jaqueline. Amém? Quero que as irmãs, a igreja, abram a sua Bíblia no livro de São Lucas, no capítulo 18, glória a Jesus, e o versículo 40, 41 e o 42, que diz assim a palavra de Deus. Que os irmãos se ponham de pé. Quem nos diz assim? Então Jesus, parando, mandou-lhe que o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E logo viu, e seguiu, e o glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Glória a Deus. Podem sentar? Como a Bíblia nos fala, nesta passagem sobre o cego de Jericó, quando no versículo 35, a Bíblia nos diz que aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava assentado junto do caminho, medigando, e ele era cego, e estava medigando, a qual estava o quê? Pedindo esmola. Eles sobreviviam pedindo esmola. Glória a Jesus. E ele, ouvindo que passavam a multidão, no versículo 36, diz assim, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Então, criou nele uma curiosidade, devido a grande multidão que estava passando, e ele, devido a tantos barulhos, e ele perguntou o que é que está acontecendo, né? E a curiosidade tomou conta dele e disseram, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Glória a Jesus. E a Bíblia nos diz que quando ele ouviu falar de Jesus, que estava passando, gerou fé, porque ele, com certeza, ele sabia, ele já tinha ouvido, ele não via, mas ele ouvia que Jesus fazia prodígios e maravilhas. Glória a Deus. E quando ele percebeu, ele ouviu que era Jesus de Nazaré que passava por ali, a Bíblia nos diz, glória a Deus, que ele, e ele lhe disse, Jesus o Nazareno passava, foi o que disseram a ele, e no versículo 38 diz assim, então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, glória a Deus. E ele não perdeu oportunidade, porque ele sabia que Jesus de Nazaré podia fazer alguma coisa na sua vida. aleluia, 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 e nós não devemos perder oportunidade, quando sabemos que Jesus, ele está passando, está conosco. Glória a Deus. Então ele começou a gritar por Jesus, e nesta tarde, você que está ouvindo, está nos assistindo, aleluia, grita por Jesus, glória a Deus, clama por Jesus, aleluia, porque ele é aquele que socorre na hora mais difícil da sua vida. Aleluia, glória a Deus. E ele disse, glória a Jesus, e ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, glória a Deus. E o versículo 39 diz assim, os que iam passando, repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, glória a Deus. A gente vê, irmãos, que a multidão era grande, aleluia, e não dava espaço para ele passar, glória a Jesus. Mas quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar, aleluia, ele começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quantas vezes, muitas vezes na nossa vida, há momentos tão difíceis, há momentos que é de dor, há momentos que é de lágrima, há momentos que é de angústia, mas o Deus do céu, nesta tarde, ele manda a gente clamar a ele. Aleluia! E foi o que o cego, aleluia, de Jericó, ele fez, ele começou a clamar, aleluia, quem podia resolver a sua causa, ao seu pobreima, glória a Deus. e no versículo, aleluia, 39, e os que iam passando, começou a repreender ele, dizendo, cego, cala-te a boca, aleluia, mas ele, cada vez que alguém dizia para ele, se calar, ele começou a clamar, a cada vez mais alto, aleluia, porque grande era a multidão, aleluia, grande, quem sabe, era o barulho, não é? A zoada que eles faziam, diante da multidão, mas ele conseguiu clamar, ao Deus do céu, ao Senhor Jesus, que estava ali, glória a Deus, aleluia, aleluia, e o grito, ele começou em desespero, porque a multidão, era muito grande, aleluia, glória a Deus, e quando ele começou a clamar, tão alto, aleluia, o desespero, da sua vida, começou a tomar conta, mas ele não se intimidou, com a multidão, ele não se intimidou, com as dificuldades, que estava ali, aleluia, mas ele foi em frente, ele seguiu a clamar, aleluia, quantas vezes, na minha, na tua vida, muitas vezes, vem algo, na nossa vida, e a gente começa, a clamar ao Deus do céu, e alguém, muitas vezes, chega, e nos diz, para a gente parar, de clamar, para a gente parar, de orar, mas nesta tarde, não desista, de orar, aleluia, ao Deus do céu, ele manda a gente, clamar, aleluia, quando a Bíblia, diz, clamas, a mim, responde-te, e anuncia-te, em coisas grandes, e firmes, que não sabe, e ele começou, a clamar, aleluia, não se intimide, com as coisas, desta vida, é como a nossa irmã Bárbara, que já falou, seja corajoso, seja forte, aleluia, aleluia, e creia, que o Deus, que pode, todas as coisas, ele é fiel, para mandar a resposta, do teu clamor, glória a Jesus, aleluia, e os que eu repreendio, não é, glória a Deus, para que ele se calasse, mas ele cada vez, clamava, e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, ele ouve, Jesus, ele ouve, o clamor, aleluia, glória a Deus, então, Jesus, ele parou, glória a Deus, e Jesus, parando, aleluia, aleluia, mandou, que ele trouxesse, aleluia, e chegando, ele perguntou-lhe, Jesus, ele mandou, chamar o cego, glória a Deus, vai lá, Jesus, ele deu ordem, aleluia, para que os discípulos, fossem chamar, aquele cego, aleluia, e chegando ele, glória a Deus, parece que eu vejo, e disse, levanta-te, tem bom ânimo, Jesus, ele te chama, vem, ele levantou-se, para a sombra, da minha fé, em câncer, e a sombra, 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 Jesus, mandou-se chamar, aleluia, quem sabe, hoje, hoje, Jesus, ele tem, aleluia, algo para ti, nesta tarde, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, e ele, e prontamente, ele disponibilizou-se, se levantou-se, deixou tudo, deixou capa, aleluia, ele levantou-se, e seguiu, aleluia, até a Jesus, glória a Deus, e Jesus, ele disse, glória a Deus, dizendo, quem queres, que eu te faça, oh, irmãos, que pergunta, tão maravilhosa, de Jesus, para com aquele cego, aleluia, ele disse, eu quero ver, glória a Jesus, e Jesus, ele está, perguntando, nesta tarde, o que queres, que eu te faça, aleluia, aleluia, abre o teu coração, nesta tarde, rasga o teu coração, e diz a ele, o que é que ele, faça, na sua vida, aleluia, então, não desanime, diga a ele, ele está pronto, para te ouvir, aleluia, está com os ouvidos, atento, aberto, para ouvir, o teu clamor, para ouvir, a tua oração, aleluia, glória a Jesus, e o Deus do céu, o Deus, que é grande, o Deus, que é poderoso, o Deus, que é tremendo, da guerra, ele é fiel, para te dar vitória, aleluia, glória a Jesus, aleluia, e o versículo, nos diz, a palavra de Deus, que o segredo, do cego, aleluia, foi a sua fé, foi ele acreditar, que Jesus, ele podia fazer algo, por ele, glória a Jesus, aleluia, e você está crendo, nesta tarde, diante da dificuldade, que você está passando, você está crendo, creia no Deus, que você serve, aleluia, creia que Jesus, o Todo-Poderoso, ele é fiel, para te dar vitória, aleluia, glória a Deus, e a Bíblia, nos diz que ele, Jesus disse, vê, a tua fé, te salvou, glória a Deus, e sendo irmãos, que ele não se intimidou, aleluia, com aquela grande multidão, ele prosseguiu, ele foi em frente, ele usou a fé, aleluia, ele acreditou, que Jesus, podia fazer algo, por ele, e ele queria ver, então ele foi em frente, estou nesta tarde, vai em frente, meu irmão, minha irmã, aleluia, seja, qual for a tua história, o deserto, que você esteja passando, que sabe, a sua dor é tão grande, a sua angústia é tão grande, e muitas vezes, alguém não tem lhe entendido, alguém muitas vezes, não tem dado, não tem dado nada, por você, mas o Jesus, que você serve, aleluia, ele está olhando, para você, o Jesus, que eu e você, nós servimos, aleluia, está pronto, para responder, aleluia, as nossas orações, respondeu, o nosso clamor, Jesus, a palavra de Deus, nos diz, que o choro, pode durar, uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, que sabe, você está chorando, aleluia, está na noite, a noite está escura, aleluia, mas Jesus de Nazaré, aleluia, ele vai enxugar, as tuas lágrimas, o Jesus, que eu e você serve, ele é grande, aleluia, aleluia, e eu tenho certeza, que o Deus de Jacó, que faz, e que é, e que pode, todas as coisas, ele estará aqui, nesta tarde, para resolver, a tua causa, para resolver, o teu problema, aleluia, glória a Jesus, e irmãos, e ele foi, perseverante, no que ele, acreditou, eu vou lá, aleluia, eu vou seguir, essa multidão, mesmo, com a gente ver, que muitas vezes, um mendigo, não é, muitas vezes, alguém o despreza, alguém, às vezes, e não dá nada, por aquela pessoa, mas Jesus, ele não faz, acepção, aleluia, ele não faz, acepção, de pessoas, aleluia, ele te ama, aleluia, ele te escolheu, aleluia, não desista, não desista, prossegue, em frente, aleluia, porque, porque o Jesus, que em você, nós servimos, aleluia, ele vai resolver, a tua causa, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, e deixa Jesus, trabalhar, porque ele está, trabalhando, nesta tarde, na tua vida, glória a Deus, e a Bíblia nos diz, aleluia, o versículo 42, diz assim, logo viu, e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus, como o nosso Deus é grande, aleluia, como o nosso Deus, ele é poderoso, aleluia, ele deu vitória, aquele cego, aquele cego, começou a ver, e Jesus, nesta tarde, aleluia, como já falei, seja qual for, a tua história, a situação, que você esteja passando, aleluia, no momento, mais difícil, clama a Deus, e muitas vezes, é o momento, da nossa vida, que temos que gritar, aleluia, temos que gritar, glória a Deus, e quando gritamos, a socorro do céu, quando a gente grita, o céu se abre, anda, sobre a nave, a serenca, quando eu e você, rasga o coração, e abre ele, diz a ele, conta a ele, e começa a gritar, que muitas vezes, a gente grita, há momentos, na nossa vida, que a gente tem que gritar, mas Jesus, ele ouve o grito, a sombra, a neve, as terimicanai, aleluia, não pare, minha irmã, meu irmão, Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, não desista, de olhar, não desista, de clamar, ao Deus do céu, em meio, às dificuldades, às vezes, alguém olha, para mim, para você, e nos diz, para a gente, parar de orar, ou de clamar, mas a gente, serve ao Deus, que pode, aleluia, tenha fé, e acredite, no Deus, a quem você serve, glória a Jesus, e sabe, Jesus, é aquele, que faz, o milagre, acontecer, glória a Deus, não desista, não desista, do seu objetivo, não desista, vai em frente, siga em frente, porque o Deus, todo poderoso, ele é fiel, para cumprir, com a sua palavra, aleluia, e você vai ao seu culto, de ação, de graça, aleluia, o nome de Jesus, vai ser glorificado, na sua vida, aleluia, Deus, ele cumpre, ele cumpre, promessa, aleluia, aquilo que ele, ele falou, ele é fiel, para cumprir, não desista, não desista, porque está perto, aleluia, Jesus, ele está chegando, aleluia, aleluia, glória a Deus, e, a fé, vem pelo ouvir, quando ele ouviu, falar de Jesus, é por isso, que, a fé, aleluia, aleluia, cresceu nele, glória a Deus, e ele, quando ele era cego, mas a fé, não precisa de olhos, para enxergar, não, glória a Deus, em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, glória a Deus, então, que Deus, continue abençoando, a igreja do Senhor, glória a Deus, que vocês, e eu, nós, possamos, acreditar, no Deus, que pode, todas as coisas, no Deus, que faz milagre, acontecer, Jesus, ele tem vitória, para você, não desanime, aleluia, seja forte, enfrente a dificuldade, porque Jesus, ele está contigo, aleluia, para te dar vitória, e que Deus, vos abençoe.